Olá pessoal do canal Plantas da Banda hoje eu vou fazer umas mudas de suculenta bem lindona que eu comprei elas estão aqui ó, uma mais lindinha do que a outra, olha isso ó, eu vou repor ela, vou pôr num vaso maior porque ela está no pequenininho olha essa, essa é um verde, essa é um verde escurinho, esse é um verde clarinho, um verde limão, bonitinha e olha essa que linda, ó, 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 essa é um verde assim escurinho e depois eu tenho, essa é meio roxinha, ó, essa já é um verde mais claro, olha aí olha que bonito, meio amarelado, olha que linda, ó, eu vou fazer os vasos dela pessoal, olha que coisa mais linda essas, ó, essas pimentas olha, roxinha, amarelinha, olha isso eu vou fazer essas pimentas, eu vou colocá-las num vaso grande porque elas vão crescer então, se eu deixar aqui fica desse tamanho, se eu pôr num vasinho maior vai ficar maior olha, eu já vou aproveitar pra fazer um vasinho olha, como essa, essa daqui espalha um pouco, ó, ela enche, né eu vou plantar ela numa, numa, assim, numa tigelinha assim, ó porque daí ela vai ficar cheia todas elas enchem então, se você plantar num vasinho como esse ela, ela vai, não vai ficar bonita porque não vai dar pra se espalhar, né então, vamos lá primeiro eu vou usar essa ó, vocês tiram do vasinho, né do vasinho que vem pode espalhar tudinho olha, desse vasinho que eu, que eu tenho aqui, ó que eu comprei uma mudinha eu vou fazer umas duas ou três, ó ó tira um pouco a serrinha, né e vamos lá que bonitinho, ó aí ela vai encher, né só botar uma aguinha pronto agora vai pro viveiro daqui uns 20 dias já tá, já 10 dias já dava pra vender, ó olha que bonitinho, ó só pôr pedrinha e vender agora eu vou essas que sobraram que foi poucos agora eu vou pôr num vasinho como esse ó esse eu pôr num vasinho como esse a hora que ela aumentar eu faço muda de novo ó ó as pequenininhas eu coloco num vasinho assim, ó né essa suculenta elas tem bastante saída porque elas são pendentes, né as pessoas gostam de coisa pendente olha isso hoje tá bom pra fazer muda tá meio meio friozinho olha agora mais uma a suculenta ela é uma plantinha que não é barata mas se você souber trabalhar ela você faz várias mudinhas você faz várias mudinhas dela então compensa, né olha só olha que lindinho que vai ficar aí vai colocar pedrinha, ó coloca as pedrinhas, né e tá pronta pra vender eu espero eu faço assim eu espero um pouquinho pra vender porque eu espero que ela pegue, né bem pegadinho pra quando o cliente levar não ter problema de morrer, né aí, ó só pôr pedrinha deixar uns 10 dias no viveiro e já pode pôr pedrinha eu tô com um vasinho aqui pessoal bem bonitinho, ó olha isso eu tô pensando o que eu vou colocar nele eu acho que eu vou colocar essa pedrinha aqui, ó vou colocar um pouquinho olha isso olha que bonitinho, ó esses vasinhos é assim, ó é bom que ela valoriza, né a suculenta, né fica bonito, ó valoriza, ó né ó mas você você pode também plantar no vasinho assim, ó ó pra você ter na sua casa se você quiser você pode plantar assim também, ó eu vou fazer mais de novo aqui olha essa aqui, ó essa eu não tinha não não conhecia eu trouxe agora, ó essa vai dar pra fazer muitas mudas, ó eu comprei um vasinho, ó vai dar pra mim fazer várias mudinhas, ó e ela é bonitinha diferente, né vai ter bastante saída pessoal eu vou continuar com a minha muda aqui depois que estiver pronta eu vou mostrar pra vocês tá bom Deus abençoe um bom dia pra todos e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal